Bem-vindo a Toca Livros! Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe a sua avaliação. Desejamos a você uma boa leitura. Prefácio Este livro merece um prefácio curto para que você comece a ouvir logo o que segue, pois as páginas contêm um segredo que vai alterar a sua vida. Albert Einstein disse certa vez, existem duas maneiras de ver a vida. Uma é pensar que não existem milagres. A outra é que tudo é um milagre. Em 2018, faz 40 anos que conheci a obra de Napoleão Hill. Eu tinha 14 anos na época. Operou-se um verdadeiro milagre em minha vida. Graças à obra de Hill, fiz um planejamento estratégico orientado para resultados, baseado nas 17 leis do sucesso, e me mantive fiel a esse planejamento ao longo das décadas seguintes. Saí da condição de engraxate, de modo que se pode dizer que era bem familiarizado com a pobreza, desde cedo, na rodoviária de Balneário Camboriú, Santa Catarina, há de professor de grandes universidades, palestrante reconhecido na Europa, em países como Portugal, Itália, Espanha e Irlanda, e também nos Estados Unidos, inclusive como ouvidor convidado na ONU. Isso só foi possível após conhecer o livro A Lei do Triunfo, agora relançado no Brasil como o manuscrito original, As Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill. Desde então, tenho me dedicado a estudar e divulgar essa maravilhosa filosofia. Fé aplicada. Como cristão convicto e de família pertencente a uma casa de oração muito conservadora, eu tinha um medo secreto de que, ao me aprofundar no desenvolvimento pessoal, me afastasse de Deus. Isso, inclusive, era falado dentro de minha casa e na igreja que eu frequentava, sempre com um certo tom de perigo, por minha mãe e pelos pastores. Mas, ao continuar a leitura da obra de Hill, encontrei a fé aplicada como ferramenta de liderança e de resultados. Isso foi libertador. Deixei de ser um jovem inseguro para me transformar em uma pessoa confiante no futuro. Napoleão Hill não só apresentou esta ferramenta, como sempre deixou claro que ele era um evangelizador da realização pessoal. Isso me libertou das amarras estreitas de que a fé tem tamanho e limites. Como limitar a fé se a Bíblia já nos ensina que a fé é do tamanho do nosso alcance? Tornei-me um evangelista da realização pessoal por influência de Hill. Física quântica. Em Você pode realizar seus próprios milagres, Napoleão Hill dá continuidade à sua monumental pesquisa sobre o que faz as pessoas bem-sucedidas terem resultados acima da média. Ele devotou a vida a entender o que as pessoas de resultados têm em comum e nos brinda neste livro com a magnífica ferramenta que é a fé aplicada em conjunto com os outros princípios e nos mostra que, sim, podemos realizar milagres em nossa vida. Não seria exagero dizer que Hill foi um precursor da física quântica. Afinal, a tese central da física quântica é que o olhar do observador altera a realidade. Um versículo bíblico afirma que fé é enxergar aquilo que não existe, ou seja, alterar a realidade. Napoleão Hill mostrou os atalhos de como acionar o invisível e materializar nossos sonhos, alterando nossa realidade para melhor. Um homem que atravessa os séculos. Napoleão Hill nasceu no final do século XIX e morreu na segunda metade do século XX, em 1970, aos 87 anos de idade. Continua hoje, quase 50 anos depois de sua morte, tão jovem quanto um autor em plena força e vigor da criatividade. Você pode realizar seus próprios milagres, oferece mais evidências da solidez de sua tese central. O êxito pode ser aprendido, assim como química, física ou matemática. Mediante o aprendizado, o êxito vai se manifestar, da mesma maneira que, se souber as combinações dos números e girar na sequência correta, você vai abrir um cofre, independentemente de ser negro, branco, protestante, católico ou agnóstico, ou de sua profissão. Neste livro, Napoleão Hill demonstra que o que falou durante mais de 60 anos havia se materializado na vida dele e na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Siga em frente, leia atentamente, faça este livro fazer parte de você. Estude como se o autor estivesse ao seu lado e descubra o grande segredo que será o ponto de virada em sua vida. Jamil Albuquerque, representante da Fundação Napoleão Hill para a Língua Portuguesa e presidente do Mastermind. Prólogo Cada adversidade, cada circunstância desagradável, cada fracasso e cada dor física carrega consigo a semente de benefício equivalente. Compensação O grande ensaio de Ralph Waldo Emerson confirma essa verdade com detalhes elaborados. E eu acabo de passar por uma experiência que não apenas confirma isso, como proporcionou os meios pelos quais posso ajudar milhões de pessoas a converter dor física em um interlúdio construtivo de grande benefício para elas. Estava sentado na cadeira do dentista em Los Angeles, Califórnia, aguardando a extração de meus últimos nove dentes para colocar dentaduras temporárias. Meu dentista havia anestesiado o maxilar inferior e superior e estava esperando, creio eu, que o anestésico fizesse efeito. A cada minuto, ele inseria um instrumento em minha boca e parecia examinar as gengivas. Depois disso, repetir-se por um tempo, perguntei, Doutor, você não está pronto para arrancar os dentes? Com um olhar perplexo, ele respondeu, O que você quer dizer com essa pergunta? Só falta arrancar três. Estão ali, na mesa à sua frente. Olhei, e efetivamente, seis dentes haviam sido extraídos sem meu conhecimento de que a operação estava em curso. Daí, seguiu-se uma conversa entre eu e meu dentista, que me rendeu a semente de um benefício equivalente, como compensação pela cirurgia dentária que eu havia passado. Pôde, igualmente, beneficiar milhões de pessoas que lerem minha história e tirarem vantagem da lição que ela proporciona quando forem ao dentista? A semente consistiu o plano e objetivo deste livro, inspirados por aquela conversa. Extraídos os três últimos dentes, meu dentista inquiriu, Onde você estava enquanto arrancava seis de seus dentes? Na estação de rádio, KFWB, respondi, ensaiando meu programa do próximo domingo. Bem, exclamou o meu dentista, pratico odontologia há 30 anos, mas nunca antes um paciente sentou na minha cadeira e teve os dentes extraídos sem saber. Como é que você conseguiu isso? Foi muito fácil, respondi. Condicionei minha mente para essa operação antes de você começá-la. Parte desse condicionamento consistiu em minha completa dissociação, concentrando minha mente em algo agradável e bem distante da operação em si. Caramba, homem, replicou o dentista. Se você soubesse como ensinar os outros a condicionar a mente para o tratamento dentário, de modo a tirar o medo, e publicasse a fórmula em um livro, os dentistas deste país ajudariam a vender milhões de cópias em um ano. Antes de sair do dentista naquele dia, eu havia planejado este livro e esboçado todo o método pelo qual converti o medo de ir ao dentista em um magnífico interlúdio que pode oferecer a milhões de pessoas a fórmula para o domínio da dor física. Uma estranha característica dessa fórmula é que se baseia no mesmo método pelo qual ajudei milhões de pessoas a condicionar a mente para a prosperidade material. A fórmula está há mais de 50 anos em elaboração. Teve início quando Andrew Carnegie incumbiu de organizar a primeira filosofia prática de realização pessoal do mundo, e o aprimoramento veio das experiências de mais de 500 pessoas entre as mais bem-sucedidas dos Estados Unidos que colaboraram comigo no aperfeiçoamento da filosofia. Antes que possa entregar a fórmula, será necessário ajudar o leitor a condicionar a mente para recebê-la. Assim como se deve dominar a matemática elementar antes de se entrar na matemática avançada, deve-se adquirir o conhecimento do condicionamento mental passo a passo estudando os temas importantes relacionados a esse conhecimento, conforme apresentado nos capítulos a seguir. Acompanhando-me com paciência e cuidado pelas páginas deste livro, você pode encontrar um novo mundo de riquezas que não sabia possuir. Descreverei em linguagem simples que qualquer um pode entender, a fórmula que me ajudou a converter uma cirurgia dentária em um interlúdio magnífico inteiramente livre de dor. Mas isso é só o começo. O sistema de condicionamento mental que revelarei neste livro ajudará no domínio de muitas circunstâncias indesejáveis da vida, tais como dor física, tristeza, medo e desespero. Também vai preparar a pessoa para adquirir as coisas desejadas, tais como paz mental, autoentendimento, prosperidade financeira e harmonia em todas as relações humanas. Este volume é de longe o mais revelador em termos de total franqueza e muitos assuntos que deixei de fora de meus livros anteriores, pois desejei apresentá-los sob os auspícios de dentistas e médicos cujos pacientes mais necessitam da informação transmitida. Em meus livros anteriores, mostrei como fazer um emprego, profissão ou negócio ter retorno lucrativo e calcula-se que aquelas obras ajudaram milhões de pessoas a se tornar financeiramente prósperas. Nesta obra, meu objetivo é ajudar as pessoas a fazerem a vida dar retorno nos termos por elas escolhidas mediante um sistema de autodisciplina que possui a espantosa vantagem de estar sujeito ao teste da eficácia por todo leitor. Por fim, escrevi este livro para pessoas que têm problemas pessoais que não resolveram e circunstâncias desagradáveis que precisam dominar, na esperança de que seja de grande benefício para todos que o lerem e que renda crédito a meus amigos médicos e dentistas que podem recomendá-lo a seus pacientes. De início, planejei escrever um livro que apenas ajudasse as pessoas a condicionar a mente para tratamento dentário ou cirurgia, mas, ao começar a esboçar o esqueleto dos conteúdos, antevi um objetivo muito maior que o original. Objetivo que daria ao leitor o pleno benefício de mais de 40 anos de pesquisa sobre as causas de sucesso e fracasso, felicidade e desgraça, o importante conhecimento que acumulei enquanto organizava a ciência do sucesso, que hoje aparece sob muitos títulos diferentes, com um secto de leitores pela maior parte do mundo. Nos capítulos a seguir, apresentarei alguns dos grandes milagres da vida, pelos quais meus leitores podem descobrir e se apropriar das 12 grandes riquezas descritas em um capítulo subsequente. Também revelarei os meios pelos quais medo, pobreza, tristeza, fracasso e dor física podem ser transmutados em forças inspiradoras de grande benefício. Leia os capítulos a seguir com mente aberta e lhe será revelado o maior de todos os milagres, um que não posso descrever porque só é conhecido por você e está inteiramente sob o seu controle. Este milagre contém uma senha capaz de libertá-lo e ajudá-lo a se apropriar de todas as 12 grandes riquezas da vida. Pode lhe trazer paz mental e proporcionar uma vida equilibrada, consistindo em todas as circunstâncias e todas as coisas materiais de que necessite ou deseje. Neste livro, dou a você, por meio da descrição dos milagres, metade da senha, mas a outra metade está em sua posse e deve ser somada à metade que forneço. Ao ler os capítulos, a metade em sua posse lhe será revelada e quando a reconhecer, apropriar-se dela e começar a transmutá-la em uma vida plena criada por você mesmo, você entenderá que este livro deu-lhe algo muito mais importante do que um meio de eliminar o medo da dor física relacionada a tratamento dentário ou cirurgia. E assim, tendo-se tornado mestre de poucas coisas simples, você se tornará mestre também de coisas ainda maiores. Napoleão Rio Capítulo 1 Todo mundo pode operar milagres Um futuro pai andava para cima e para baixo no corredor em frente à sala de cirurgia do hospital, esperando para saber se era menino ou menina. A porta abriu-se, duas enfermeiras saíram e passaram pelo futuro pai sem olhar na direção dele. O médico então veio até a porta, hesitou por um momento e gesticulou para o pai impaciente entrar. — Antes que você entre, começou o médico, devo preparar-o para um choque. É um menino e nasceu sem orelhas. Não tenho o menor sinal de orelhas e é claro que será surdo a vida toda. — Ele pode ter nascido sem orelhas, exclamou o pai, mas não passará a vida surdo. — Não fique agitado, retrocou o médico. Você pode muito bem preparar-se para aceitar as condições como elas são, não como gostaria que fossem. A ciência médica tem conhecimento de outros casos como o do seu filho, mas nenhuma criança nascida com essa condição jamais conseguiu ouvir. — Doutor, tenho grande respeito por sua habilidade como médico, mas também sou doutor em certo sentido, pois descobri um remédio poderoso, adequado às necessidades humanas e praticamente todas as circunstâncias. O primeiro passo a ser dado ao se aplicar esse remédio é se recusar a aceitar qualquer circunstância que não se deseje como inevitável. Estou notificando aqui e agora que jamais aceitarei a deformidade de meu filho como algo que não possa ser corrigido. O médico não retrucou. mas seu olhar de espanto dizia claramente pobre camarada, lamento, mas você descobrirá que existem algumas circunstâncias na vida que se é forçado a aceitar. Ele pegou o pai pelo braço e conduziu à sala onde mãe e filho guardavam. Afastou a cortina e ficou em silêncio enquanto o pai olhava o que o médico sinceramente acreditava ser uma daquelas circunstâncias da vida que se é forçado a aceitar. O tempo passou rápido. 25 anos depois, outro médico sai sorridente de seu laboratório com alguns raios-x em mãos. Miraculoso, exclama. Fiz raios-x da cabeça desse rapaz de todos os ângulos possíveis e não vejo evidência de que possua nenhum tipo de aparelho auditivo. Todavia, meus testes mostram que ele possui 65% da capacidade auditiva normal. O médico era um famoso especialista em ouvido de Nova York e os raios-x que tinha em mãos eram da cabeça do rapaz que, sem dúvida, teria passado a vida surdo não fosse a intervenção do pai que se recusou a aceitar a condição e fez algo para a natureza corrigi-la. Posso atestar a veracidade dessas afirmações porque sou o pai que se recusou a aceitar como incurável até mesmo uma aflição tão grande quanto nascer sem orelhas. Durante quase nove anos dediquei grande parte de meu tempo à aplicação de um poder que por fim recuperou 65% da capacidade auditiva normal de meu filho. Foi o suficiente para permitir que ele passasse pelo ensino fundamental, médio e pela faculdade com notas equivalentes às dos melhores alunos. E foi o suficiente para ele se ajustar de modo a viver normalmente sem as inconveniências ou embaraços que a maioria das pessoas surdas sofrem. Como esse milagre foi operado? Quem ou o que operou o milagre e o que aconteceu dentro da cabeça da criança nascida sem orelhas que lhe permitiu desenvolver capacidade auditiva suficiente para levar a vida de forma satisfatória? As mesmas perguntas foram apresentadas ao especialista em ouvido. Aqui está a resposta dele. Sem dúvida, as diretrizes psicológicas dadas pelo pai à mente subconsciente do filho influenciaram a natureza a improvisar algum tipo de sistema nervoso que conectou o cérebro com as paredes externas do crânio e permitiu ao menino ouvir por intermédio do que é conhecido como condução óssea. Espera-se que concluída a leitura desta obra, a exata natureza do milagre que salvou uma criança de passar a vida como uma pessoa surda seja revelada ao leitor. Esse é o objetivo principal deste livro. O autor foi auxiliado por este milagre desde que tomou consciência dele pela primeira vez quando era bem jovem. O milagre ajudou a dominar o medo, a superstição, a ignorância e a pobreza, os quatro inimigos da humanidade aos quais muita gente rende-se sem lutar porque não entende como aplicar o milagre recusando-se a aceitar da vida aquilo que não quer. A natureza exata do milagre é algo que uma pessoa não pode descrever para outra até que esta esteja mentalmente condicionada a recebê-la. Por isso, pode ser necessário que o leitor leia e analise todos os capítulos subsequentes deste livro antes de estar condicionado para receber o pleno significado do milagre. Algumas pistas bem nítidas foram descritas neste capítulo, mas podem não ser suficientes para revelar o segredo supremo pelo qual pode-se rejeitar com êxito aquilo que não se deseja da vida. Esse segredo é digno de pesquisa séria, pois é a chave mestra que destrancará as portas de múltiplas bênçãos para todos que a possuírem, inclusive o domínio do pavor de cirurgias dentárias e médicas. A atitude mental com que você ler este livro determinará em larga medida o momento e parte do livro onde o segredo pode lhe ser revelado. Portanto, vamos voltar nossa atenção a alguns dos grandes potenciais de uma atitude mental positiva. Se tem sua atitude mental sob controle, você pode controlar quase todas as outras circunstâncias que afetam sua vida, incluindo medos e preocupações de qualquer natureza. O quanto a atitude mental é importante? Vamos analisar o papel que a atitude mental desempenha em nossa vida e compreender o quanto ela é importante. Sua atitude mental é o fator principal para atrair pessoas em espírito de afabilidade ou para repeli-las. Isso depende de sua natureza ser positiva ou negativa e você é a única pessoa que pode determinar como ela será. A atitude mental é um fator importante na manutenção da boa saúde física. Todos os médicos sabem e a maioria admitirá que a atitude mental do paciente é mais importante na cura de enfermidades físicas do que qualquer outro fator isolado. A atitude mental é um fator determinante, talvez o fator mais importante para os resultados que se obtêm das preces. Há muito tempo se sabe que quando alguém reza com a atitude mental agitada por medo, dúvida e ansiedade só experimenta resultados negativos. Apenas das preces respaldadas por uma atitude mental de profunda fé é que se pode esperar resultados positivos. Sua atitude mental ao dirigir um automóvel na via pública determina em larga medida se você é um motorista seguro ou um perigo no trânsito pondo em risco sua vida e a dos outros. Dizem que a maioria dos acidentes de carro acontecem por embriaguez ao volante, raiva ou algum tipo de ansiedade excessiva dos motoristas. Sua atitude mental determina em larga medida se você encontra paz mental ou passa a vida em estado de frustração e miséria. A atitude mental é a base de toda a arte de vender independentemente do que seja vendido. Mercadorias, serviços pessoais ou qualquer produto. Uma pessoa com atitude mental negativa não consegue vender nada. Pode receber um pedido de alguém que compre algo dela mas não faz uma venda. A transação é inteiramente de compra. Talvez você tenha visto essa verdade demonstrada em muitas lojas de varejo onde a mente dos vendedores nitidamente não está voltada para agradar os clientes. A atitude mental controla muito amplamente o espaço que a pessoa ocupa na vida, o sucesso que obtém, os amigos que faz e as contribuições que deixa para a posteridade. Não seria exagerar a verdade dizer que a atitude mental é tudo. A atitude mental é o meio pelo qual se condiciona a mente para enfrentar uma cirurgia ou tratamento dentário sem medo da dor física. A maneira como se pode realizar isso será claramente descrita nos capítulos subsequentes. Tem gente que acredita que a atitude mental, atuando no corpo físico durante a vida, influencia o que acontece após a morte. Não existe prova positiva dessa teoria, exceto que, obviamente, é lógica. Por fim, a prova mais convincente da importância da atitude mental é o fato de ser a única coisa sobre a qual qualquer um tem o privilégio total e imutável de controlar. Não podemos controlar os pensamentos ou ações das outras pessoas. Tampouco podemos controlar nossa chegada ou nossa partida dessa vida, mas temos o privilégio inestorável de controlar cada pensamento que emitimos de nossa mente a partir do instante em que começamos a pensar até o momento em que a vida acaba. Aqui está, então, o mais profundo, o mais significativo de todos os fatos que influenciam a vida de um indivíduo. É lógico que ao dar a cada pessoa o controle completo sobre seu pensamento, o Criador pretendeu que isso fosse um bem inestimável. E é exatamente isso que é, pois a mente é o único meio pelo qual um indivíduo pode planejar sua própria vida e vivê-la conforme sua escolha. Kenley, o poeta, deve ter entendido essa grande verdade quando escreveu as seguintes linhas. Sou o senhor do meu destino. Sou o capitão da minha alma. Podemos verdadeiramente nos tornar capitães de nosso destino neste mundo na exata medida em que tomamos posse de nossa mente e a direcionamos para fins definidos por meio do controle de nossas atitudes mentais. A atitude mental pode ser positiva ou negativa. Apenas uma atitude mental positiva compensa nos assuntos de nossa vida cotidiana. Por isso, vamos ver o que ela é e como podemos obtê-la e aplicá-la na luta pelas coisas e circunstâncias que desejamos da vida. Uma atitude mental positiva tem muitas facetas e inumeráveis combinações para ser aplicada em cada circunstância que afeta a nossa vida. Antes de mais nada, uma atitude mental positiva é o objetivo estabelecido de fazer com que cada experiência seja agradável ou desagradável renda algum tipo de benefício que nos ajude a equilibrar a vida com todas as coisas que levam à paz mental. É o hábito de procurar a semente de um benefício equivalente que vem com cada fracasso, derrota ou adversidade que experimentamos e fazer com que essa semente germine em algo benéfico. Apenas uma atitude mental positiva pode reconhecer e se beneficiar com as lições ou semente de benefício equivalente que vem com todas as coisas desagradáveis que se vivencia. Uma atitude mental positiva é o hábito de manter a mente ativamente ocupada com as circunstâncias e coisas que se deseja da vida e fora das coisas que não se deseja. A maioria das pessoas passa pela vida com atitude mental dominada por medos, ansiedades e preocupações com circunstâncias que de algum modo dão jeito de aparecer mais cedo ou mais tarde. E a parte estranha dessa verdade é que essas pessoas com frequência culpam os outros pelos infortúnios que elas trouxeram para si com as atitudes mentais negativas. A mente tem uma maneira precisa de revestir os pensamentos com os equivalentes físicos adequados. Pense em termos de pobreza e você atrairá a pobreza. Pense em termos de riqueza e você atrairá a riqueza. Por meio da lei eterna da atração harmoniosa, os pensamentos sempre revestem-se de coisas materiais adequadas à sua natureza. Uma atitude mental positiva é o hábito de olhar para todas as circunstâncias desagradáveis com que se depara como meras oportunidades de testar a capacidade de se erguer acima delas buscando a semente de benefício equivalente e colocando-a para trabalhar. Uma atitude mental positiva é o hábito de avaliar todos os problemas e distinguir entre os que se pode dominar e aqueles que não se pode controlar. A pessoa com uma atitude mental positiva empenha-se em resolver os problemas que pode controlar e lida com os que não pode controlar de modo que não alterem sua atitude mental de positiva para negativa. Uma atitude mental positiva ajuda a se dar um desconto para as fragilidades e fraquezas de outras pessoas sem se ficar chocado com a negatividade mental delas ou ser influenciado por sua maneira de pensar. Uma atitude mental positiva é o hábito de agir com definição de objetivo com plena crença tanto na solidez de tal objetivo quanto na capacidade de atingi-lo. É o hábito de ir além da própria responsabilidade e prestar mais e melhor serviço do que se é obrigado a prestar e fazer isso de maneira amigável e agradável. É o hábito de escolher uma meta definida e marchar rumo à sua realização sem hesitar por causa de elogios ou condenações. É o hábito de procurar boas qualidades nas outras pessoas e esperar encontrá-las estando ao mesmo tempo preparado para reconhecer as qualidades desfavoráveis sem ficar chocado em um estado mental negativo. É o hábito de dominar todas as emoções submetendo-as ao exame da mente e à disciplina da força de vontade. É o hábito de encarar todos os fatos que afetam a vida tanto agradáveis quanto desagradáveis e manter a cabeça fria quando as emergências desagradáveis surgem. É o reconhecimento do poder universal da inteligência infinita e o conhecimento de que ela pode ser adquirida e direcionada por meio da fé para a realização de finalidades definidas. Uma atitude mental positiva é o principal meio pelo qual os alcoólicos anônimos ajudam incontáveis homens e mulheres a se curar do alcoolismo e também a base para a cura do hábito de fumar em excesso. É o meio para todos os tipos de condicionamento mental para quaisquer objetivos inclusive a eliminação de todos os tipos de medo. Todos os hábitos bons ou maus voluntários ou involuntários são estabelecidos pela atitude mental. É o meio pelo qual se pode transmutar hábitos e circunstâncias desagradáveis em algum tipo de benefício. Uma atitude mental positiva é o único meio pelo qual se pode exercer o direito inerente de manter controle total sobre a própria mente sem ajuda ou empecilho de ninguém e é o meio pelo qual os obstáculos podem ser transmutados em trampolins para o progresso em qualquer vocação. A atitude mental revela-se de uma pessoa para outra sem palavras, sinais ou ações por meio da telepatia portanto é contagiosa. A atitude mental de uma pessoa enquanto come ajuda na digestão ou a retarda e uma atitude mental negativa pode paralisar o processo digestivo por completo. A atitude mental de um orador público muitas vezes determina como seu discurso será interpretado com eficiência ainda maior do que a das palavras que ele usa. A atitude mental de um escritor enquanto escreve também é transmitida ao leitor por trás das linhas escritas. Pelo condicionamento e controle adequados da atitude mental pode-se condicionar a mente para enfrentar qualquer tipo de circunstância desagradável sem se ficar transtornado com ela incluindo até mesmo a emergência da morte de entes queridos. A atitude mental é um portão de duas vias no caminho da vida que pode abrir-se de um lado para o sucesso e de outro para o fracasso. A tragédia é que a maioria das pessoas abre o portão para o lado errado. A atitude mental do paciente é o melhor auxílio para o médico ou seu maior empecilho no tratamento de enfermidades físicas dependendo de tal atitude ser positiva ou negativa. A partir dessas afirmações de fatos conhecidos pode-se facilmente entender por que a atitude mental é tudo pois influencia toda experiência com que deparamos e está sob nosso total controle o tempo todo. Que pensamento profundo é reconhecer que uma coisa que pode nos dar sucesso ou nos trazer fracasso abençoar-nos com paz mental ou nos amaldiçoar com miséria em todos os dias de nossa vida é simplesmente o privilégio de tomar posse de nossa própria mente e orientá-la para quaisquer finalidades de nossa escolha por meio da atitude mental. O ponto de partida do controle da atitude mental é motivo e desejo. Ninguém jamais faz nada sem o motivo ou motivos e quanto mais forte o motivo mais fácil é controlar a atitude mental. A atitude mental pode ser influenciada e controlada por uma série de fatores tais como 1. Um desejo ardente de atingir um objetivo definido baseado em um ou mais dos nove motivos básicos que adicionam todo o empreendimento humano. Lista desses nove motivos básicos no capítulo 7. 2. O condicionamento da mente para automaticamente escolher e executar objetivos definidos positivos com o auxílio dos oito príncipes-guias ou alguma técnica semelhante que mantenha a mente ativamente engajada em objetivos positivos quando se está adormecido assim como quando se está desperto Descrição da natureza dos oito príncipes-guias no capítulo 4 3. A associação íntima com pessoas que inspiram engajamento ativo em objetivos positivos e a recusa em ser influenciado por gente de mentalidade negativa 4. A autossugestão pela qual a mente constantemente recebe diretrizes positivas até atrair apenas aquilo que tais diretrizes pedem 5. Um reconhecimento profundo pela adoção e uso do privilégio exclusivo do indivíduo de controlar e dirigir sua mente 6. O auxílio de uma máquina pela qual a mente subconsciente pode receber diretrizes definidas enquanto se dorme tal máquina é brevemente descrita no capítulo 4. Nosso grande estilo de vida americano nosso sistema incomparável de livre iniciativa e a liberdade pessoal da qual nos sentimos tão orgulhosos nada mais são do que a atitude mental de pessoas organizadas e direcionadas para finalidades especializadas. O elemento do estilo de vida americano que se destaca audaciosamente acima de todos os outros consiste nas leis e mecanismos de governo que estabelecemos para proteger o indivíduo na liberdade do controle de sua atitude mental. Foi essa liberdade no controle da atitude mental que nos deu os grandes líderes que moldaram nosso estilo de vida americano e nosso grande sistema de livre iniciativa e é significativo que só aqueles que agiram com atitude mental positiva tornaram-se líderes. A atitude mental positiva de Thomas Edison sustentou ao longo de mais de 10 mil fracassos e o levou à descoberta da lâmpada elétrica incandescente que inaugurou a grande era da eletricidade e das fabulosas riquezas que esta nos deu. A atitude mental positiva de Henry Ford manteve-o à tona durante os esforços iniciais para construir seu primeiro automóvel e serviu como seu maior e mais importante trunfo para o estabelecimento do monumental império industrial que o fez mais rico do que creso e proporcionou emprego direto e indiretamente para talvez mais de 10 milhões de homens e mulheres. A atitude mental positiva de Andrew Carnegie ergueu da pobreza e obscuridade e serviu como seu maior trunfo no estabelecimento de uma indústria que deu origem à grande era do aço que hoje atua como ela o mais importante de todo nosso sistema econômico. A atitude mental positiva de Mahatma Gandhi ele a chamava de resistência passiva foi superior ao grande poder das forças militares britânicas que governaram a Índia por muitas gerações. Foi a atitude mental positiva de Gandhi que gerou a aliança de Mastermind com mais de 2 milhões de seus companheiros que deram tremendo poder à resistência passiva e libertaram a Índia sem um disparo de arma e sem a perda de um único soldado. Foi a atitude mental positiva do construtor da ponte suspensa Golden Gate que nos deu a maior ponte de vão único do mundo. Não obstante, sua primeira tentativa ter indicado que a obra era uma impossibilidade em termos de engenharia. Onde quer que encontremos liderança e grande realização em qualquer nível de vida, em qualquer vocação ou ocupação, reconhecemos que fundamentam-se sobre uma atitude mental positiva. Uma atitude mental positiva é a soma de todas as esperanças, desejos e crenças somados a e transmutadas pela fé. E fé é a porta aberta para inteligência infinita que pode ser adquirida e usada apenas por aqueles que mantêm uma atitude mental positiva. E o fato mais importante a respeito de uma atitude mental positiva é que todos têm o privilégio de adotá-la e usá-la sem dinheiro, sem preço, para todos os objetivos. O segredo pelo qual essa importante verdade pode enriquecer a mente e proporcionar domínio sobre os obstáculos à felicidade com que você possa deparar pelo resto da vida é revelado nos capítulos a seguir. Ouça com uma mente aberta e você será recompensado com um tipo de riqueza suficiente para lhe oferecer uma vida equilibrada, a liberdade do medo e paz mental duradoura. Nos capítulos a seguir, você será apresentado à maior pessoa atualmente viva. Quando descobrir o nome dessa pessoa, marque a página onde o nome foi revelado e o assine, pois você terá descoberto um novo significado do objetivo pelo qual estamos neste planeta pelo breve período de anos chamado vida. Nos capítulos a seguir, são apresentadas instruções minuciosas para se ajustar à atitude mental, a fim de eliminar o medo de cirurgia dentária ou médica. Este capítulo sobre atitude mental é uma espécie prévia que irá prepará-lo para aceitar e usar as instruções para eliminação do dissabor relativo a uma cirurgia ou a quaisquer outras circunstâncias indesejáveis com que você possa deparar. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.